Vamos orar. Olha a criançada, gente, olha só. Aí, ó. Esse aqui é meu neto. Meu netão. Ia abortar. Se abortar a Samanta, ia junto. Ia ele. Ia esse aqui junto, que é o filho da Samanta. Ia esse aqui junto. Né? A Sabrina. Por eu não ter feito isso, aí continuei a vida. Aí a Sabrina nasceu também. Me deu essa netinha que fez três anos. Né, lindinha? Olha lá. E olha a mensagem. E são nossos filhos aí. Fala, e aí, pai? Diz aí. E aí, pai? Dá bem alta. E aí, pai? E aí, família? É nóis. É nóis. É nóis. Aplaude o Senhor. Essa geração vai mudar tudo isso. Senhor, oramos aqui. Por essas vidas, pai amado, que de alguma maneira buscam esse toque de paz, Senhor. Que o mundo tanto clamou, Senhor. Um dia de Oleno, o pai disse, dêem uma chance à paz. Mas o Senhor, na cruz do Calvário, o Senhor estabeleceu isso. Dêem uma chance à paz. E essas pessoas estão dando uma chance à paz. E eu oro agora para que a paz entre. Para que tudo julgo, pai, do medo, da opressão, caia por terra agora. Vocês que estão aqui à frente, digam assim, Senhor Jesus. Jesus, eu te recebo, como meu Senhor, o meu Salvador, a cultura da minha vida, o modelo do meu ensino, do meu caminho. Senhor Jesus, te agradeço pela minha salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, sobre a minha vida, e o perdão dos meus pecados. Amém. Eu os abençoo em nome de Jesus.